Estamos aqui com Ana Unger, coordenadora do concurso. Ana, um evento criado em 1947 para apaziguar uma briga entre uma família e os políticos do Estado. Esse evento atravessa décadas, vira um fenômeno midiático, carnavalesco, cultural, econômico do Estado do Pará e é o concurso de beleza mais antigo do Brasil hoje. Portanto, o que é que vocês, na sua concepção, que levou Rainha a atravessar tantos anos e se transformando nesse fenômeno que ele é? Eu acho que, na verdade, o Rainha é uma confraternização da sociedade paraense. E é um momento em que estilistas, coreógrafos podem mostrar o seu talento. Todo paraense deve se orgulhar como se orgulha do Rainha. Ele virou uma tradição por isso, porque é um momento ímpar na história do carnaval. Que é um momento que a gente pode mostrar belíssimas moças e esse trabalho todo das pessoas que estão por trás dos bastidores, os artistas que fazem o carnaval. Criatividade, beleza, glamour, luxo e muito, muito preparo. Durante um ano inteiro, as candidatas se preparam, os estilistas se preparam, os clubes dão apoio e a sociedade toda fica envolvida. Não tem um paraense que não goste de apreciar e curtir o Rainha das Rainhas. Não tem um paraense que não goste de apreciar e curtir o Rainha das Rainhas.